Eu tenho duas opções, mas você escolherá Vai matar, vai morrer Millenor, vem! Barra! Vê! Vê! Vou mudar, da bolsa de a broken Votinha, cara! Vot cum! Vot cum! Tchit! As mina te chama de bof Na favela você é poc Usa broca, coquetel é molocov Você é mais estranho do que o kiki, butovsk A sua bó que fizeram bucovski Você é novo e botou butox Você é mais falso do que baça guanetina Deixa o cabelo liso e andar de dura epóxi Eu tô falando hoje que você não queria Porque eles pediram pra eu rimar Que dirastia e lembrei da sua tia Ai, safada, quis fazer uma Na cozinha Ai, menor, mas Você falou que eu tô de merda e eu vou falar que eu rimo Você falou muito de deontologia Mas tentou me gastar conhecimento É pouco e eu não tô vendo O bagulho é doido Ai, menor, eu vou falar pra tu Tu quer me gastar, vou te gastar Teu pai é o cracudo da CK O que andou até Bangu Teu pai tá em Bangu Preso porque ele batia em tu Estou no champanhe Também tá preso porque bateu na mão Ai, menor, foda-se, vou te contar Teu pai é o cracudo que tava em Bangu Se perdeu em camarada Achando que era o céu E se perdeu fumando e paga o Miguel Na moral, a rima é boa, não se esqueça Teu pai cortou o próprio pescoço e falou pros caras da cadeia Joga pra mim, tá bem, tá bem Vacilão Ai, tá vendo? Menor, eu vou rimar E agora eu vou mandar na minha improvisada O cara reclamou da tua rima Quer dizer que tu fala muito mais, não rima nada Não te interessa Pele, cessa a conversa Mas de me é boa, desculpa, peça Você é igual de Grey quando você me vê, atravessa Atravessa, mas eu vou te contar Que eu tô rimando pra caralho Eu vou rimar porque eu rimo mais Você rimando, cessa mesmo Eu preferia tá ouvindo a rima do Negralha com Sagaz Barulho pra bater na família E é isso, barulho doido Gritou pra um, não grita pro outro O direito que começou Barulho só pra quem achou que foi a SP Hoje eu vim marola É ele da rima Trampa, bate palma, trampa Bate palma pra ser reconhecido, trampa A SP 1x0, não dá pra correr atrás do Trugis, pede Fufoca, fufoca E, bota o louco, salta Futa a mão Da relíquia Levanta a mão, família Levanta a mão, levanta a mão Barulho 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 Vai te barulho Caralho Eu vou deixar Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijo E aí vai te barulho Faz a batalha, bate ou tu ataca, tu responde Que mais eles querem ver Paz o meu é que me cica, vem aqui no baguimado, que eles querem ver Beijo de você, de, deøs e deeey Geral E mais de três Vamos marular Esse é o bagulho muito doido Aí menor eu vou parar que eu vou mandar a rima Eu vim parar a Rosinha pra bapar os meus gritos de agonia Que eu tava passando na minha vida Mas eu falei que o bagulho era muito doido Aqui nessa Rosinha a batalha é muito foda Você já me entendeu que você nunca me incomoda E a plateia com a vibe ainda é mais foda E o bagulho é doido Eu vou rimando pra caralho e vou batendo mais contente É tipo o soco do Pompom Você é Pompom e eu batendo soco no seu dente É totalmente diferente Porque você rima assim e parece até um delinquente Minha gima é boa e eficiente Cê quer bagulho então se prepara Te veio fifidicente Minha gima é pica filho, não se estresse Eu falei que eu era para a falsa, eu tiro a travessa Com você não tem permissão nem promissa Minha improvisação é boa E com o demônio a gente conversa Você não entendeu meu amor agora eu vou falar seu delinquente Eu rimo pra caralho pois aqui é rock E eu tô fazendo a roda punk na sua mente Não é roda punk, eu só rodo skunk Você é tipo totalmente tute igual a novinha ou bumerangue Minha gima é boa e eu não estou legalizado Você é mais proibido do que entrar na minha casa apertar o pensado Não é apertar o pensado menor eu tô rimando pra caralho e vou te bater Até porque você não manca o flow Eu tô falando que eu tô gelado depois de eu apertar o pike Eu tenho Ice Let It Go Ice Let It Go Minha gima já foi Mas com essa voz toda rouca tu parece o Marcelo D2 E é por isso filhote que você deu o cujo de vídeo Se Marcelo D2 porque eu não posso perretar os crentes e fumar vinte Ah Marcelo D2 mas se eu vou rimar eu vou te matar Pois eu ouro fala não dança de E Até o Marcelo D2 mano pra caralho e fez um som que é muito melhor do que você Cara D2 que é você Sabe uma coisa que eu tenho que te dizer? Mas não é boa o rimão e o achantei Sabe o que você tem? Tem que se fulir Barulho pra bater na família Não é isso Gritou pra um Não grita pro outro Pro direito que acabeçou Barulho do sapa que achou que foi pele da rima Se tiver esse aringão e trapa bate palma Carvalho, carvalho, carvalho Barulho do sapa que achou que foi ASP Isso, mas eu vim pra isso cara Salva de pau pra pênai Salva de pau pra pênai Esse é eh desmerecerem vem aqui Não faz isso